Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho, não estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos de exame de insuficiência, questões de concurso público que são postados aí pra você. E melhor de tudo, é grátis. Também dê um joinha nos vídeos aí e compartilhe os vídeos nas redes sociais. Se possível, curta nossa página no Facebook www.facebook.com.br, contabilidade.tv. Muita gente bacana já curtiu a página, só está faltando você lá. Vamos ao que interessa e quer resolver a questão número 26, que caiu no segundo exame de insuficiência de 2015, na prova de bacharel. O assunto aí é o PEC, ponto de equilíbrio contábil. Vamos resolver ela aí juntos. Questão 26. Uma sociedade apresentou os seguintes dados. Para efeito de planejamento de vendas para o mês de setembro de 2015. Dados. Custo e despesas variáveis, o valor é de R$ 300,00 por unidade. Custo e despesas fixos, R$ 600.000 ao mês. Preço de venda, R$ 700,00 por unidade. Lucro desejado, R$ 80.000 no período. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que o ponto de equilíbrio contábil é D. A letra A fala que é 1.500 unidades, AB fala que é 1.700 unidades, AC fala que é 600 unidades e AD fala que é 680 unidades. Vou pedir para vocês pausar o vídeo nessa tela aqui e tentar resolver aí em casa. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder? Como é que foi? Molezinha, fácil, fácil ou não? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que estar conhecendo aí para resolver essa questão de ponto de equilíbrio contábil é a fórmula. Isso aqui é puro decorébil de fórmula. Qual que é a fórmula do ponto de equilíbrio contábil? A fórmula do ponto de equilíbrio contábil é custos e despesas fixos, ali em cima, dividido por margem de contribuição. Essa aqui é a fórmula principal. E qual que é a margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é do que o preço de venda, menos os custos e despesas variáveis. Então você vai aplicar primeiro essa fórmula aqui de cima, descobrir a margem de contribuição, que é o preço de venda menos os custos e despesas variáveis. Já sabendo a margem de contribuição, você vai aplicar a fórmula do ponto de equilíbrio contábil, do PEC aqui, onde você vai colocar custos e despesas fixas em cima, dividido por margem de contribuição. Então, conhecendo essa fórmula aí, tente resolver o exercício aqui. E se você não conseguir, eu retorno novamente e a gente vai fazer ela aí juntos. Vamos à obra. E aí, pessoal, tentou fazer? Como é que foi? Com a fórmula fica molezinha, né? Ou não? Bom, se você ainda assim não conseguiu, vamos aqui conferir como é que ele faz esse tipo de questão. Para facilitar, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado, coloquei a nossa formulazinha aqui, né? Que a gente vai usar, da margem de contribuição do ponto de equilíbrio contábil. E vamos aí aos cálculos, que é o que interessa, né? Primeiro a gente tem que achar a margem de contribuição, como eu disse. Qual que vai ser a nossa margem de contribuição? A fórmula nos diz que é o preço de venda menos os custos e despesas variáveis. Qual que é o preço de venda? O exercício nos fala que o preço de venda é de R$100,00 por unidade, certo? Então, R$700,00 menos os custos e despesas variáveis, que o exercício nos fala que é R$300,00. Então, é R$700,00 menos R$300,00. Colocou ali, descobrimos a nossa margem de contribuição do valor de R$400,00. Agora, vamos aplicar a fórmula do ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio contábil, a nossa fórmula fala que é o custos e despesas fixas, né? Que o exercício nos fala que é R$600,00 ao mês. Então, vamos colocar ali R$600,00. Dividido pela margem de contribuição que a gente descobriu que é R$400,00. Daí, você vai encontrar o seu ponto de equilíbrio contábil, que é R$1.500,00. Gabarito da letra A. Então, o ponto de equilíbrio nada mais é do que o quê? Essa empresa, ela precisa vender ao preço de R$700,00 a unidade, pelo menos R$1.500,00 para ela chegar no ponto de equilíbrio. Que é o seguinte, ponto de equilíbrio é aquele ponto que você não tem nem lucro e nem prejuízo. É aquele que está empatado. Se você vender R$1.499,00, você está tendo prejuízo. Se você vender R$1.500,00, você não está tendo nem lucro e nem prejuízo. A partir de R$1.500,00 em diante, você começa a ter lucro. Então, para isso que serve o ponto de equilíbrio contábil. Nada mais é do que isso. Então, você vendendo R$1.500,00 a esse preço de R$700,00, você vai conseguir empatar e equilibrar. Assim que se calcula o ponto de equilíbrio contábil. Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para ContabilidadeTV, a lotmail.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Aguarde o próximo vídeo que já vem a questão 27 para você poder estudar. Ponto de equilíbrio contábil, sempre está caindo exame de insuficiência, não tem jeito e é decoreba pura mesmo. Cai do meu ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio econômico e essas questões eu tenho aqui no ContabilidadeTV, né? Explicando sobre esses outros pontos aí de equilíbrio. Vale a pena conferir a playlist aqui do canal. E passa para os seus amigos também, né? Porque você não vai ser egoísta de só você saber na hora da prova, né? Tem que passar para os seus brothers aí também, para aquela menina que você gosta e não curte contabilidade. Quem sabe você não ganha uma moralzinha com ela aí. E, né, todo mundo se dá bem. É assim que tem que ser, né? E estou preparando para vocês na próxima aula aí, gente. A gente vai para o 27 aí, né, vai dar o que falar. Tereré! Vida típica de Mato Grosso do Sul. Vai, Corinthians! Vida típica de Mato Grosso do Sul. Legenda por Sônia Ruberti